E bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje eu vou fazer uma coisa diferente, né, não tão diferente do que eu fazia antigamente, né, nesse canal, antes de se tornar um canal de economia, e eu vou falar de um pouco de cultura pop, brevemente, tá legal? Eu vou falar da minha obra de ficção preferida até o presente momento, que é Berserk, do Kentaro Miura, aproveitando, né, que já lançaram alguns volumes após a morte do Miura, comandados pelo melhor amigo dele, com base em conversas e os planos que o Miura já tinha pra trama. Então, vocês podem perceber, quem estiver acompanhando, que a trama, ela vai começar a se tornar um pouco mais direta, porque vai ser baseada unicamente no que o amigo dele, o Kojimori, tinha certeza que o Miura já queria pra trama, que todo o desenrolar do Berserk foi seguindo, desde o eclipse, aquilo que o Miura tinha falado pro Kojimori, certo? Então, o Berserk, primeiro vamos falar qual que é a etimologia da palavra, né? O termo Berserker, Berserk, vem de Berserker, que é um, que eu não sei pronunciar o linguajar nórdico, mas significa um guerreiro com uma pele de urso, né, tanto que esse bear vem de bear, igual do inglês, porque a raiz das linguagens, da língua inglesa, da língua anglo-saxônica é a mesma. Então, o termo Berserker surgiu de Berserker, mas o que significa Berserker, sem o ER no final? É um termo da língua inglesa que significa uma pessoa que sai, assim, das suas faculdades mentais normais, certo? Porque os guerreiros Berserker eram guerreiros conhecidos pela sua fúria indomável, eles entravam num estado catatônico de fúria, eles eram completamente consumidos pela ira e pelo ódio. E o termo Berserker, que vem de Go Berserk, que é ficar maluco, mas que originalmente surgiu desse contexto de ira, é um termo que designa o processo pelo qual o personagem principal vai passar de uma... Passar pra construção de um ódio no interior do coração dele, é muito forte, e um ódio perene que ele vai se alimentando conforme desgraças acontecem na vida dele. Então, o Guts, inicialmente, ele é uma criança muito inocente, mas ele é uma criança que nasceu sob condições, assim, totalmente adversas, eu não vou dizer quais pra não dar spoiler. E ele foi adotado por uma esposa de um mercenário, e aí ele cresceu naquele ambiente de mercenários e tudo mais, e a vida dele é muito dura. Desde logo nesse início, dentro dos bandos de mercenários, de novo, não vou entregar o que acontece pra não perder a graça pra vocês lerem. E aí ele vai tendo uma vida muito dura, ele passa por alguns traumas já na infância, e com o passar do tempo a vida dele só vai decaindo ladeira abaixo. E aí, a partir disso, quando ele já não via mais nenhuma esperança, ele conhece um cara que vai se tornar praticamente o melhor amigo dele, que é o líder de um bando de mercenários, e esse é um cara um pouco andrógeno, né? E ele tem altos sonhos, altas aspirações na vida, e tanto ele quanto o nosso personagem principal, o Guts, eles têm uma relação como se os dois fossem, de certa forma, equivalentes, porque o que acontece com um, acontece com o outro sob outras circunstâncias. Durante a construção dos dois personagens, então, de certa forma, eles seriam como iguais, mas eles se conhecem como inimigos no campo de batalha, e aí eles fazem uma aposta, o Guts vai acabar perdendo essa aposta, e aí ele vai se juntar ao bando do Falcão, né? E aí, a partir do momento que ele se junta ao bando do Falcão, eles começam a ter vários sucessos, até um ponto que o Guts percebe que, pra ele realmente ser igual ao Griffith, e ser amigo dele, que é o líder do bando, né? O Griffith, ele precisa parar de só sobreviver e buscar um sentido pra vida dele. Então, ele quer se separar do Griffith, e de certa forma, o Griffith até entende isso como uma traição e tudo mais, e aí ele vai entrar num processo de depressão, e vai fazer um monte de merda, vai colocar tudo a perder, e aí, posteriormente, depois dele já sentir que ele perdeu tudo, ele vai retribuir o que ele viu como uma traição do Guts, e o que acontece, os detalhes do que vai acontecer, eu não vou entregar, pra que vocês assistam a trama, né? Pra que vocês assistam, leiam. Se vocês quiserem assistir, primeiro de tudo, eu recomendo pra vocês lerem o primeiro volume de Berserk, o primeiro, e eu acredito que o segundo também. É, porque, eu acho que ele não cobre tudo. Não sei se é do primeiro ao segundo, ou do primeiro ao terceiro, não sei. Mas ler primeiro o arco inicial, e esse arco inicial, ele já meio que define qual vai ser o tom da história. Que a história vai ser um pouco mais macabra, e com temas muito fortes. Então, logo no primeiro volume, o Miura já expõe tudo que vai ser o mangá, pra ele já poder vender a história. E aí, depois dessa saga inicial, que se passa no presente da trama, no início dela, presente da trama, você vai ter uns flashbacks que vai ser da chamada Era de Ouro. E aí, Era de Ouro também, eu recomendo vocês lerem o mangá inteiro. Tá até onde chegou, até agora, porque a gente já tá indo pro arco final, agora com Kojimori. É, mas também é legal vocês assistirem um anime de 1990, e... Eu não lembro se era no 97, não sei, dos anos 90. E o... E os três OVAs, que também são muito bons. Que são os três filmes de uma hora e meia. Do uma hora e meia, eu acho que o segundo tem das horas, se não me engano. Mas não passa muito disso. Que é o Golden Age Arc, né, o arco da Era de Ouro. Que são três filmes, nessa duração que eu falei. E aí você não vai perder muita coisa em relação ao mangá, se você assistir essas duas adaptações, que uma complementa a outra, de certa forma. E também tem o videogame e tudo mais, mas, enfim, pra quem gosta de assistir. Mas a recomendação sempre é ler o mangá, porque o mangá sempre vai ter todos os detalhes. O anime novo de Berserk, pós Era de Ouro, é muito ruim. Eu não tive... O CGI é muito cagado, a história tem muitos cortes. Eu cheguei a olhar um pouco, mas eu não consegui ver tudo, porque eu achei muito mal adaptado. Tá? Então o ideal é realmente ler os mangás. Tem umas versões meio omnibus, que compila várias edições do mangá. Mas ainda, como não terminou de publicar tudo, eu acho interessante esperar acabar a história pra comprar esses omnibus. Talvez saia até um omnibus definitivo, com absolutamente todos os volumes de Berserk. Por mais caro que seja, ou saia a coleção inteira, também vai sair caro, mas... Pelo menos vai ser completo. E tá saindo a reedição de Berserk aqui no Brasil. Na Liberdade dá pra você encontrar vários exemplares, ainda não sei se dá pra encontrar todos. De exemplar solto, cara, em português eu tenho 1, 22, 29... Eu não tô conseguindo enxergar aqui, eu tenho astigmatismo. Mas enfim, eu ainda vou colecionar todos, né? Mas o Berserk aqui no Brasil tá passando por essa reedição, então é bom aproveitarem pra pegar essas edições antes que elas se esgotem, né? E no mais, qual que é a filosofia de Berserk? A filosofia de Berserk é uma filosofia, é uma cosmovisão de que existe um mal absoluto, né? Então o mal ele tem ontos, tem essência, o mal permeia tudo, a destruição, a violência, de maneira geral, né? Eu não vou entrar nos detalhes metafísicos disso daqui, porque eu não tenho muita desenvoltura pra discutir isso daqui. Consigo até resumir um pouco o argumento do Agostinho, que ele realmente faz muito sentido, de que o mal ele não tem essência sem o bem, porque o mal ele é uma negação, uma privação do bem. Então, pra existir uma força destrutiva, você precisa necessariamente de que exista alguma coisa. O bem ele é a própria existência, ele é o próprio ser, ele é a própria realidade, que existem entes, coisas que servem funções específicas e essas funções são boas à medida em que elas fazem parte de uma ordem maior e quando ele é negado esse bem, né? Você tem o mal. Então o mal em si, ele não tem essência, senão a negação do que já existe, daquilo que tem essência, certo? De uma maneira bem tosca, é isso. Aqui não é exatamente o contrário, porque não dá pra você falar que o... Ainda assim não dá pra falar que o mal tem ontos, mas aqui a divindade ela é má e ela é uma espécie de criação humana, que ela é chamada de ideia do mal, que é lançado num mangá que foi retirado, né? Um capítulo que foi retirado pelo Miura, mas que depois vazou na internet, durante essa traição aí do Griffith. E é interessante que vocês leiam, porque o Guts, ele passa de uma filosofia que ele parece ser um cara meio nilista, meio badass, ele é badass, né? Quer seja nilista ou não. E ele acaba tendo esse discurso meio cool, né? De cara maneiro, que não se importa com nada, mas você sabe que as ações dele, pelas ações dele, que ele é um cara que realmente se importa, que é um cara que realmente, ele na verdade tá quebrado por dentro, mas ele ainda é uma pessoa boa. E mesmo quando o Guts é tomado pelo ódio, você sabe que lá no fundo ele ainda é uma pessoa boa, que tá lutando contra os próprios demônios dele. O Godo, que é o ferreiro dele, fala, ah, cara, o homem que é tomado pela ira é o homem que tem medo de lidar com a própria tristeza. Isso daí é muito profundo. Então o Guts, ele é aquele personagem que lançou a moda das espadas gigantes, né? Ele é um cara que desde criança, ele se recusa a usar uma espada de criança, ele quer usar uma espada de adulto, e aí ele acostuma-se com o passar do tempo a progressivamente usar espadas maiores que o peso dele, ele faz muitos exercícios nesse sentido. É um negócio muito legal, cara. Os amigos que ele faz são praticamente uma party de Dungeons & Dragons, tá ligado? É um mangá muito rico, tem muitas reflexões sobre a humanidade, muitas reflexões sobre religião e fundamentalismo. Eu não era católico quando eu li isso pela primeira vez. Hoje eu sou católico, eu já tenho os sacramentos dentro da igreja católica, eu cresci em colégios católicos, eu fui batizado um pouco tardiamente, acho que eu tinha uns 12 anos quando eu me batizei, não me lembro. Depois eu fiz o crisma. Enfim, com exceção do matrimônio, eu acredito que eu já tenha feito todos os sacramentos, mas até mesmo é eucaristia, afinal, porque quando você faz a primeira catequese, a primeira eucaristia, e depois no crisma a outra eucaristia, que você confirma que você acredita na fé cristã, e aí, através da filosofia, eu me reaproximei da fé cristã. Mas aqui eu não era católico quando eu li isso, e eles fazem um pouco uma crítica à Inquisição também em um dos arcos, que é o arco da... Oh caramba, esqueci o nome do arco. Não era Arco da Redenção. Eu não vou lembrar o nome do arco. Arco da Convicção, eu acho, que é aquele que começa com as crianças perdidas, que é um mini arco dentro do arco da redenção. Por isso que o arco da redenção é tão grande, porque ele tem um mini arco dentro dele. Mas o legal do Berserk é realmente as reflexões sobre a humanidade, as reflexões sobre as relações e sobreviver com um propósito, e não simplesmente buscando sobreviver até o próximo dia. É uma obra, cara, que assim, ela vai agradar aquela galera que curte violência, pancadaria, mas nada que é gratuito. Tem algumas coisas bem chocantes, pra quem não tá acostumado. Eu sempre gostei um pouco desse tema da violência, é uma coisa que... Talvez eu precise evoluir um pouco nesse sentido, porque eu realmente tenho uma... Eu gosto um pouco desse apelo à violência em si. Tem um pouco de violência sexual também, Muita gente sofre aqui. Mas... Enfim, nada aqui é assim, sem sentido. Tudo é bem construído, tudo é bem ordenado. O Miura, ao contrário do nosso também querido Araki, que faz o Jojo Bizarre Adventure... Não, porra. É o Araki, né? Hirohiko Araki, né? Não vou me lembrar. Acho que é o Hirohiko Araki. Que ele tem vários furos dentro da própria trama. A obra do Miura, ela é bem lógica, cara. Ela é bem concatenada. Ele é um grande storyteller. Além de ser um cara que desenha muito, já no começo, né? O traço dele ainda tava se desenvolvendo, mas... Já tava muito bom. Ele é um grande contador de histórias. Ele é um grande contador de histórias. É realmente muito bom. O jeito que ele desenvolve a trama dele. E desenvolve as mensagens filosóficas que ele tem por trás disso, cara. Isso daqui é um negócio até do ocidente. Essa ideia de mal absoluto. Porque o mal é aquilo que só sobressai. Não é exatamente o mal que a gente conhece dentro da doutrina do Deus de Israel, sabe? Então, eu recomendo pra todo mundo que quiser acompanhar essa trama. Eu tentei não dar spoilers ao máximo. Então, eu falei as coisas da maneira mais genérica possível. Mas, falar sobre essa relação do Guts e do Griffith, do jeito por cima que eu falei, é um spoiler tão grande quanto o Darth Vader ser pai do Luke. Então, se vocês quiserem saber todos os nuances dessa história, é interessante realmente que vocês leiam de preferência. Ou pelo menos assistam pra entender um pouco do arco da Era de Ouro. Existem algumas diferenças entre o mangá e o anime. O mangá, principalmente, ele começa a introduzir um pouco mais a questão sobrenatural primeiro, logo no começo. Que até tem no primeiro episódio de Berserk. Mas tem tanto. E, no desenrolar da história, existem alguns elementos mágicos que aparecem ao longo do caminho, apesar de ter menor importância pra trama. que não tem tanto, assim, na Era de Ouro. A Era de Ouro é simplesmente a realidade como nós conhecemos de guerra e tudo mais, mas sem nenhum elemento sobrenatural até o aparecimento aí de um dos inimigos do Guts. Então, é 1, 22, 28, 29. É totalmente fora de ordem. Eu não sei se tem algum que tem o Eclipse, por isso que eu peguei. I don't know. Não. E tem aqui 79, 39, que esses daqui já são tudo em coreano, japonês, enfim. Que um amigo meu trouxe lá do Japão. Ah, não. Esse menorzinho aqui, esse 79, eu comprei... Acho que eu comprei na rua. Essa ediçãozinha menor. É outro tipo de edição isso daqui. Mas, enfim, guys. É isso. Espero que vocês se interessem por essa trama, porque ela é muito bem construída. Eu espero não ter sido muito... escorregadio na apresentação delas e que eu realmente tenha despertado o interesse de vocês. Mas é realmente a obra de ficção que mais... assim... que eu mais gosto de todas que eu li. Beleza? De fantasia negra. Dark fantasy, né? E, pra muitos, é até mesmo uma porta de entrada pro seinen, né? Junto com o monster. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito se vocês lerem esta obra. Beleza? Então é isso. Ficando por aqui. Um videozinho diferente, pra mudar um pouco. Quebrar um pouco o clima sério, só de falar de economia. e até a próxima. Tá? Não esqueci de nenhum dos nossos projetos, tá? Eu tô organizando aqui que eu ainda tô terminando umas leituras, mas a gente já vai voltar com força total.